Legal, vocês são os caras conectados assim com a internet, se relacionam com os fãs via Twitter, Orkut, Facebook, Tuente? Twitter é www.titans.net, o Twitter é titans.net e a gente tá na internet em todos os cantos, você encontra a gente, sabe das últimas notícias, quando se comunica com a gente, a gente tá super ligado, a gente pirateia, a gente faz de tudo, não, não fala isso. A gente tem um site também que é o titans.net, o titans.net é o nosso site oficial e no Twitter é titans.scrito.net, que é legal também. Tem um blog também, a gente tem um blog bacana na MTV, enfim. Legal, então novas mídias totais, até gravação de DVD e de CD, né? Isso, o nosso CD também você pode ouvir no nosso site, né, que pra quem não conhece, as novas faixas, a gente disponibilizou trechos, né, lógico, e você pode, mas é muito legal, porque é interativo, tem lá um painel de recados, de visitas e tal, você pode deixar o seu comentário, fazer sua reclamação, tem um ombudsman, tem de tudo, é muito moderno e completo. Tem um ombudsman, tem um ombudsman, que era rachando o bico aqui dentro. Qual o momento agora? Vocês estão no auge da maturidade? Eu acho que a maturidade não é uma meta muito recomendável pra uma banda de rock. Eu acho que a gente tá, talvez, até numa espécie de recomeço, assim, a gente sempre fica inventando coisas pra estar motivado, assim, são 27 anos de carreira, e esse momento agora a gente tá aqui, fortalecidos, os cinco só, tocando, sem músicos acompanhantes, que era uma coisa que a gente vinha usando até há pouco tempo atrás, então isso aí dá um sabor novo pra gente, uma sensação de estar recomeçando, de ser de novo uma banda de garagem, que é uma coisa legal, que a gente gosta de ter esse sentimento, assim, quando toca.